Alegria Alegria do povo é poder cantar Espantar o mal Para o amor valer E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi Alegria Alegria do povo é poder cantar Espantar o mal Para o amor valer E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi É capoeira Tem lua cheia, camara De Angola vem camara Capoeira E ela já tá na maré É companheira do valente pescador É um canto profundo Colorinda a nação É um som de bala Faz força a coração Eita gente Eita gente que cansa O bala é popular Se caiu se levanta Gloriosa a cantar Alegria A alegria A alegria do povo é poder cantar Espantar o mal Para o amor valer E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi A alegria A alegria do povo é poder cantar Espantar o mal Para o amor valer E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi É capoeira Tem lua cheia, camara De Angola vem camara Capoeira Capoeira E Emanja Anamaré É companheira Dualmente Pesta a doce O-lare-o-lare O-lare-o-lare-o-lare-o-la-ra O-lare-o-la-ra O-lare-o-lare-o-lare-o-lare-o-la-ra O-lare-o-lare-o-lare-o-la-ra O-lare-o-lare-i-o-lare-o-la-ra Amém